Gente do céu, vocês não sabem o que aconteceu aqui, véi? Como vocês sabem, tá fazendo muito frio aqui em São Paulo, é terrível. Eu tô congelado, eu tô congelado. A bota de jaqueta eu acabei de tirar, mas eu só tirei por causa disso aqui, ó. Olha aí, ó. Eu deixo o aquecedor aqui do meu lado, ó, que eu fico trabalhando e fica quentinho, né? Só que aí começou a subir um cheiro de queimado. Eu estranhei, porque nunca senti cheiro de queimado aqui no escritório. Eu não tenho vizinho aqui dos lados, né? Porque às vezes você tem um vizinho que pega entulho, pega coisa velha e queima. Aqui isso não acontece. Então na hora que subiu o cheiro, eu já estranhei. Tem alguma coisa errada aqui, véi. Quando eu olhei pra baixo, o aquecedor tava aqui, ó. E o Slink tava aqui, encostado. Olha o que que aconteceu. Fritou o menino. E ele nem se mete. Ele nem sabe o que que aconteceu, porque ele tem muito pelo, né? Aqui, ó. Queimou só os pelinhos por fora, ó. Mas olha isso aqui. O cara tava se queimando e nem sabe. Eu não sabia. Vem cá, gente. Olha aqui. O Slink queimou a rosca. Queimou tudo dos pelos, véi. Mano do céu. Tentar desmanchar isso aqui. Kiara, peraí. Colabora. Peraí. Vamos tentar dar uma disfarçada? Não disfarçou nada. É. Disfarçou não. Olha, não tô vendo outra saída a não ser cortar isso aqui, ó. Esses cabelinhos queimados. Véi. Tá show engraçado demais, pô. Como é que o cara tá se queimando e não percebe? Tadinho do meu filho. Eu acho que ele deitou ali. Porque tava quentinho, né? Ele quis ficar perto. E eu tava editando, eu não percebi. Eu tô editando aqui o aquecedor do meu lado, como sempre. Ele foi lá. Me dá. Não dá um aquecedor, véi. Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, véi. Esse tipo de coisa só acontece com a gente, véi. Eu nem ia começar a gravar agora, véi. Mas é o tipo de situação que eu não posso deixar passar. Tá uma caatinga de queimado aqui dentro. Nossa Senhora. É o mesmo cheiro quando eu faço depilação a laser. Porque quando você faz depilação, o laser queima o pelo, né? E aí sobe um cheiro de queimado. Vou continuar trabalhando aqui. Quando a Bruna acordar, eu vou lá e conto pra ela. Ela não vai acreditar que o Slink se queimou no aquecedor. Não vou nem ligar de novo, vou deixar aqui assim. Aqui, ó. Caiu isso aqui. Não tinha visto. Pelo que queimou, caiu, véi. Olha só. Vamos abrir aqui pra iluminar a nossa vida. Liga a luz aí. Eu não posso passar susto não, você sabe, né? Não é susto, meu bem. Aconteceu uma coisa com o Slink. Eu quero saber se você adivinha o que que foi. O que que ele fez? Chuta. Calma. Você arregala o olho. Não foi algo com a casa. Foi algo com ele mesmo. Cocô. Não, cocô faz todo dia. Você nunca vai acertar. Então fala logo, você tá me agoniando. Conta a mamãe. O Slink queimou a rosca dele. Eu tava lá trabalhando, né? Vamos aqui, ó. De repente, sobe uma caatinga de queimado. Começou a feder. Queimou o rabo no aquecedor. Ele queimou aqui, ó. Olha aqui. Tá doendo. Olha lá. Meu bem. Foi no pelo. Foi só o pelo, pô. Nenê. Meu bem, e quando eu vi fritando pelo, ele paradinho assim, ó. Eu acho que ele tava com frio, pô. E ele foi pra perto do aquecedor. Ele nunca fica ali, véi. E eu nem percebi que eu tava trabalhando. Subiu aquela caatinha de galinha queimada. Você tá muito desastrado, cara. Você assustou da pô? Eu assustei. Eu fiquei preocupado que eu achei que tinha queimado a pele, né? Mas na hora que eu puxei o aquecedor assim, ó. Aí eu vi que só tava os pelinhos fritos por cima, assim, ó. Aí eu comecei a rir. Véi, engraçado é porque ele nem se mexeu. É, ele deve ter ficado com essa cara que eu tava agora. Deitado. Eu achei que ele ia estranhar, porque o cachorro, ele tem um faro muito ajustado, né? Mó caatinga de queimado, ele nem tinha. Nossa, o Kiara tinha desesperado, certeza. Ele é muito, sério. É, o Slink é assim, ah... É, sério isso? Sério? Vou fazer uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer na vida, mas agora precisa, porque tá estranho aquilo ali, ó. Você não vai fazer isso. O quê? Cortar ali pra ficar igual. Vou passar a maquininha de leve, assim, ó. Só pra tirar. Ele vai fazer no pet shop. Você não vai fazer isso com os meus filhos. Meu bem. Mas é catado em você, neles não. Mas tá feio. Ele vai tomar banho amanhã. Eu vou pedir pra eles, tá? Um cortadinho aí. Ó a cagada que tu tinha feito essa cabeça. Isso aí não serve de experiência? Meu bem, eu vou passar por cima, assim, ó. A cabeça também era por cima. Só de leve. Você falou pra mim que você raspa a cabeça por quê? Que foi sem querer, não foi? Que escorregou aqui o negócio, não foi? Pois é, não vai fazer com ele, não. Olha a cara dele. Ele tá se sentindo mal. A autoestima dele, meu bem. Olha a cara dele. Tá se achando feio, não tá, pai? Tentaram entender, pô, o que tá acontecendo. Só de levinho. Não. O bichinho é cor de creme e a bunda tá laranja. Ainda bem que eu senti rápido, pô. Se eu sentisse e ignorasse o cheiro, aí talvez ia chegar a encostar na pele dele. E você tá tomando o quê? Sucre de cenoura com laranja, irmão. Agora é assim, só quer ser a saudável. Já vomitou hoje? Eu acabei de acordar, não tem nem 20 minutos. Já tive que correr. Pai pro banheiro vomitar. E galera, agora eu vou fazer uma pré-aula de canto. Como assim, pré-aula? Eu vou fazer uma avaliação com o Márcio Guerra. Pra quem não conhece o Márcio Guerra, ele tem um canal aqui no YouTube. Eu acabei conhecendo ele. E ele é um professor de canto excelente. Aí eu mandei umas mensagens pra ele, pedindo pra ele avaliar a minha voz. Pra ele ser sincero comigo e me falar se ele acha que tem potencial ou não. Essa voz maravilhosa. Aí ele me passou uns exercícios. Pediu pra eu fazer, gravar e mandar pra ele. Eu vou fazer agora. Ai, meu Deus do céu. Tô com vergonha. Olha, ele montou uma playlist pra mim. São cinco vídeos. São seis vídeos. Aprendi a comprar. Colocou na ordem aqui que ele quer que eu faça aquecimento vocal, tenor e soprano. Ele avaliou a minha voz pro WhatsApp e ele falou que eu sou tenor. Ele acha que eu sou tenor. Com a certeza absoluta. Mas pra ter certeza, ele precisa que eu execute o exercício. O exercício de aquecimento para tenor e soprano. Nesse momento agora, enquanto eu tô explicando o que a gente vai fazer, vai fazendo o som do S dessa forma. Então, repara que eu faço as notas quando eu faço isso. Eu acho que eu sou a soprano, viu? Então bora, primeiro exercício. Pouquinha fechada. Vou fazer. Só que acompanhando as notas do teclado. Eu tô tendo dificuldade pra fazer. Imagina cantar. Tá falhando, sabe? Eu não tô conseguindo segurar o... Vou fazer o exercício de inspiração. Depois a gente vai vir pro próximo vídeo. Que é a micro-ola de canto. Inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Subiu meu tom. Mio, 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 mio. Subiu meu tom. Vai, mie. Mie, 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 mie. Eu tenho que fazer a subida das notas falando mi e a consoante. U. Eu pensei duas horas pra falar um. Ou seja, miu. Aí depois eu vou só baixando as consoantes. Então eu vou fazer miu, miu, miu. Depois miu, miu, miu. Mie, 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 mie. Mia, mia, mia. Miu, miu. Tá. Miu, miu. Miu, miu. Miu, miu. Mie, 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 mie. Miu, miu. Miu, miu, miu. Próximo. Má. 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 Será que eu tô percebendo? Tem um monte de sílabas que tá se perdendo. Não tá bem definido, sabe? Tem que ser cada má. Tem que ser pum, pum, pum. Eu não tô conseguindo fazer bem. Vamos continuar. Má. 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 O caramba. O que é isso aqui, velho? Engenheiro. Vamos ver a Bruna fazendo esse exercício. Eu quero ver como você se sai. Eu? É só uma coisinha rápida. E exercício, menino? Fica em pé. Ó. Só isso que eu quero ver como vai ficar na sua linda voz. Você vai ter que falar a si... Você vai ter que falar a sílaba má. Só que você vai ter que seguir as notas do teclado. Tá. Deixa eu fazer uma vez pra você ver. Má. 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 É isso que você vai ter que fazer. O que foi? Eu fiz, sério. Sério, eu quero ver você fazer. Vai ser horrível. Tá subindo meio tom. Não, aí já tá querendo coisa profissional, pode subir tom. Mas faz. Eu não sei, meu bem. Eu não sei o que é subir tom, não. Você só tem que acompanhar com o ouvido o som que ele tá reproduzindo no teclado. Só que com o Má. Ele sobe meio tom, ó. Má. 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 Meio tom. Má. Tá dando certo. O que eu queria ver é se tu ia pegar essa percepção de meio tom que sobe e você conseguir acompanhar. Eu sou cantor, cara. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui não foi uma aula de canto. Foi um exercício pra ele poder entender a minha voz e saber onde eu preciso melhorar. Então o próximo passo são os exercícios pra trabalhar a minha voz. Porque ele já vai saber tudo certinho. Vem se eu realmente sou tenor, né? Mas eu acho que sim. E é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. E fui.